Hoje nós iremos analisar o nosso grupo da Copa do Mundo, faremos nossa convocação, vamos avaliar também a última temporada no Campeonato Norueguês e na Taça e muito mais pessoal. Bora para a Copa do Mundo que iremos jogar 3 jogos neste vídeo. Vem comigo, puxa a vinheta. Compre seu Football Manager agora mesmo, clique no link da descrição. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da saga Desenvolvendo uma Nação. Já deixa o like no vídeo e também sigam as redes sociais do canal que estão passando aqui embaixo. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como foi a temporada 2033. Como terminou ali a temporada 2033 lá na Noruega, pessoal. No Campeonato Norueguês, na Taça, vamos ver como é que foi? Bom, em 2033, assim como em 2032, o Rosenborg foi o campeão, pessoal. E vamos dar uma olhadinha aqui nos prêmios, ó. Quem foi, quais foram os jogadores da equipe do ano, ó. Teve jogador convocado? Não, não teve não. Teve até jogador do Rosenborg, né, nosso ex-time, mas não teve nenhum jogador que vai ser convocado, não. O jogador do ano foi o Thiago Almada, jogador do Tromsday Football. Bom, o jovem do ano foi o Senna, que deu uma boa evoluída, né, já teve um progresso legal aqui. Tem 19 anos, vai ser convocado, vai para a Copa do Mundo. Esse aqui é um atleta que parece muito com o Ronaldo Fenômeno. Será que ele vai brilhar tanto quanto o Ronaldo brilhou na Copa do Mundo pelo Brasil? Não sei, a gente vai descobrir. O artilheiro foi um cara aqui do Tromsday Football. Foi um francês, né, e não teve nenhum norueguês aqui de alto valor nos três primeiros marcadores, né. Bom, e na temporada vigente, o Rosenborg vai brilhando aqui, talvez consiga aí o seu terceiro título. O Tromsday, que era hegemônico, já está aqui no oitavo lugar. E o Brian, que estava na segunda divisão, está aqui na vice-liderança surpreendendo, né, pessoal. Bom, na taça deu a mesma coisa, pessoal. O Rosenborg foi campeão também. Bom, partindo aqui para a convocação, o meu time já está praticamente definido, pessoal. A julgar pelos amistosos, minha dupla de ataque é o Bogno, que deu uma evoluída, né. Está lá no Newcastle, jogando bola pra caramba. Podem ver aqui pelas médias dele, né. Ele só não está tão bem ainda na Champions League. Mas na Premier League, com muitos jogos, ele está com uma média muito boa. Também está muito bem na Emirates FA Cup, né, que é a Copa lá, a Copa mais importante da Inglaterra. E também em jogos não oficiais, ele foi muito bem, né. Não sei quais jogos foram esses aqui, mas enfim. Tem também aqui Comunicield, tem eliminatórios da Copa do Mundo, onde ele foi muito bem. Carabao aqui só teve um jogo. Enfim, ele está muito bem lá no Newcastle. Ele que já tem 4 anos de Newcastle, olha só, né. Então minha dupla vai ser Bogno e Haaland, né, pessoal. Aqui no meio, o Odin, ele manteve isso aqui porque não tem melhor que ele. Ele com 31 anos vai ser titular na Copa do Mundo. O Igarden é estrela aqui do meio campo. E o Adegar, que já perdeu atributos pra caramba aqui em 2034, vai fechar o trio, né. Hidalgo é o cara mais de maior qualidade que pro meio, né. 24 anos sem o garoto. E aqui, meu quarteto defensivo vai ser Redzic, né, que não evoluiu mais, mas é um grande lateral esquerdo. O Rozing, né, que é um baita volante, ou melhor, um baita zagueiro. Eu tô com uma dúvida se eu não coloco ele ou o Sorensen, né, que o Sorensen aqui parece ser melhor. É, o ideal seria o Sorensen, mas o Rozing, ele tem mais entrosamento com o Muller, né, que é um baita de um zagueiro. Mas isso aí, pelos amistosos, eu acho que vai ser isso aqui mesmo, pessoal. E o Gunnar fechando aqui o quarteto defensivo. E o meu goleiro é o Martin Philippe. Ele que, inclusive, vai ser meu cobrador de bolas paradas, pessoal. Olha só, vou colocar aqui em livres. Vamos colocar tudo aqui, vai ser o nosso goleirão, pessoal, ó. Bom, coloquei o Martin Philippe aqui nas bolas paradas. Ele é o meu cobrador de bola parada agora. O capitão vai ter que ser o Rozing, né, que é o cara que tem o melhor disparada aqui, atributos pra capitão, né. Então, o Rozing é o capitão agora. E o meu vice é o Muller, né, pessoal. E aí o Philippe aparece aqui na terceira colocação. Beleza, tá certinho. Penalidades. Mas, vamos colocar aqui o Haaland, né. O Haaland é o melhor cobrador. O Chideramp, ele pipocava muito. Vou colocar o Enzo em segundo. E o Oigard em terceiro. E o Oigard aparece aqui em quarto lugar. Tá tudo certo aqui, então. Beleza. A formação vai ser só essa aqui, pessoal. Se eu precisar variar, eu vou variar. E falando aqui sobre os goleiros reservas, olha só. O Vestibai que perdeu um pouco de atributo, tá aí como segundo goleiro. E o Copsou ganhou a oportunidade porque ele foi goleiro nosso e evoluiu bastante. Tá lá no Southampton. Pra lateral esquerdo, nós temos aqui o lateralzinho que foi nosso lá no Rosenborg e foi pro PSG. Ele foi convocado, tá aí. E o lateral esquerdo que era do Rosenborg foi pro Arsenal, né. Ele foi convocado também. Aqui embaixo tem o Sorensen, que é um baita de um zagueiro. Pode até ser titular, tá no Barcelona. E o Gui de Selle, quem lembra dele? Gui de Selle tá lá no Torino, né, lá na Itália. E foi convocado também. O Berre ganhou a oportunidade porque tá jogando muita bola no Rosenborg e evoluiu. Tá sendo pretendido por vários clubes ali do campeonato inglês. Então ele foi convocado. Assim como o companheiro dele lá no Rosenborg, o Rozing, né. Tá brilhando aí também. Schilderan tá aí também. Joga de atacante, joga de atacante sombra, joga pelos lados do campo. E o Ramsdall, que bom, mas só joga nos flancos, né. A gente vai achar uma função pra ele aí. E o Enzo Senna, que evoluiu um pouquinho. E o Bergson, pessoal, que foi pra Juventus. Ele foi pra Juventus aos 18 anos e ele foi convocado por isso também. Tinha outros atacantes, tinha o Molae, tinha o Pinker. Mas eu acabei optando pelos dois jovens aí. Pra fazer aí a sombra do Haaland e do Bognor, né. Então estes aqui são os convocados, pessoal. Eu vou confirmar aqui, ó. Vamos confirmar. Opa, quase que eu fiz cagada aqui. Se eu pudesse convocar mais dois... Eu poderia ter convocado mais gente, hein. Ai, 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 eu acabei isso aqui. Caraca, eu vacilei nessa aqui, viu, gente. Eu já tinha feito a pré-lista e eu não trouxe ali. Será que eu consigo trazer o Pinker? Deixa eu ver. É, infelizmente eu não consigo. Infelizmente o Pinker ficou de fora por bobeira minha, ó. Eu podia convocar mais três e não convoquei, velho. Caraca, eu podia ter trago mais gente. Mas beleza. Tá, então estes aqui são os convocados. E agora vamos falar do nosso grupo na Copa do Mundo que já tá definido. Olha só. Este aqui é o nosso grupo. Angola, Bélgica e Colômbia, pessoal. É um grupo muito fácil. Angola é goleada, não tem jogador lá. Não tem uma seleção tão boa assim, ó. Bruno é o cara de maior potencial lá, de maior valor, né? Vocês podem ver aí que não tem jogador bom lá, não, ó. Esses aqui são os melhores, né? Então não tem atleta de qualidade lá, não. Agora na Bélgica já tem aqui um, né? Alguns jogadores muito bons, olha só. E esse aqui é roubadíssimo, velho. Tem esse maluco aqui também do Real Madrid. Tem esse aqui também, ó. Enfim. Na Bélgica, né? Sim, tem jogadores muito bons. A gente tem que ficar esperto aí com a Bélgica. Na Colômbia tem, sim, alguns jogadores bons, né? Mas nada de excelente, não, tá? Dá pra bater a Colômbia. São jogadores rápidos, vocês podem ver, né? Jogadores de força física, né? Que é uma característica mesmo aí dos jogadores colombianos, né? Enfim. Então estes aí são a prévia aí das seleções que pegamos aqui no grupo D. Vamos dar uma olhadinha nos outros grupos aqui, ó. Tem o grupo A com Coreia do Sul, Marrocos, México e Peru. Chile, Estados Unidos, Egito e Ucrânia no grupo 2. A no grupo C, Canadá, Costa do Marfim, Escócia e Sérvia. Angola, Bélgica, Colômbia e Noruega é o nosso grupo. Austrália, Itália, Nova Zelândia e Senegal. Não tem muitas seleções fortes aqui não, hein, pessoal? No grupo E. No grupo F, Argentina, Bulgária, Gana e Irão. No grupo G, Alemanha, Catar, Dinamarca e Mali. No grupo H, Áraba e Saudita, Portugal, República do Congo. Olha só a República do Congo, pessoal. Turquia, Emirados Árabes, França, Honduras e Uruguai. Congo, Equador, Inglaterra e Jamaica. Argélia, Brasil, Japão e Suíça. Costa do Marfim, Croácia, Holanda e Síria, pessoal. Estes aqui são os times que foram convocados. Notei aqui que a Espanha não está aqui, hein, pessoal? A Espanha não está aqui nos grupos, hein? Está faltando mais seleções fortes aí. Mas estamos em 2034, muita coisa mudou, né? Então é isso aí, né? Bom, o primeiro jogo é daqui a muitos dias, né? Lá para o dia 17 do 6. Vamos até lá. Ainda vamos fazer um misturso contra o Japão. Vamos nos preparar aí para essa estreia contra a Colômbia. A Angola vai ser um jogo fácil e a Bélgica vai ser um jogo bem difícil. Não podemos bobear aqui, porque se bobearmos aqui vai ser complicado. A Angola deve perder para todo mundo. Então aqui não vou contar resultado, né? Só tenho que fazer o meu papel e fazer saldo de gol. E aqui e aqui vai ser, né, o ponto-chave para eu passar para a próxima fase, pessoal. Então vamos lá para o dia 17 do 6 e vambora. Aqui estamos no dia 17 de junho. Vamos começar a Copa do Mundo, o grupo D. E já teve aqui uma goleada, ou sei, um resultado largo, né? Um resultado com muitos gols. 5x3 Costa do Marfim sobre Canadá. Já vai definindo aqui talvez o grupo C, né? Porque é um grupo bem... Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. O grupo C é um grupo bem estranho. Não dá para saber quem vai se classificar. Eu apostaria na Sérvia, como primeira colocada. Como a gente perdeu para a Escócia, acho que a Escócia não é bicho morto, não. Então dá para poder acreditar na Escócia também. Só que a Costa do Marfim acaba de golear o Canadá. Então o Canadá vai ser o saco de pancadas aqui do grupo, talvez, né? Bom, vamos focar no nosso grupo aqui. Tem Angola e Bélgica, Colômbia e Noruega. E vambora. O time já está escalado, definido tudo certinho. Bacilamos aqui em 3 jogadores, né? Agora sirva de lição para as próximas Copas do Mundo, né? E vambora tentar ganhar essa Copa do Mundo aí. O Mule está sem moral. O Odegaard está sem ritmo de jogo. Mas vambora aí. Vambora. Vambora, pessoal. Colômbia não é bicho morto. Vem de alguns resultados bons, né? Sem nenhuma derrota. São jogadores rápidos. O meu time é um time que se expõe muito. Já acabei não mostrando, né? Mas nós ganhamos o jogo contra o Japão. E vambora aí. Vamos focar no jogo aqui de estreia na Copa do Mundo. E como eu disse, né? Meu time é um time que se expõe muito, né? Então a gente vai avaliar aí contra a Colômbia. Se nós precisamos mudar a formação para os próximos jogos. Definir uma formação secundária aí. E começou o jogo, hein? Começou o jogo. Não sei aonde está ocorrendo a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho eu vou ver isso aí. Escanteio. O Bogu não cobrando. E se escanteio. Mule. Já tem gol. Não foi o Mule. O Rozing. Gol de Rozing. O primeiro gol nosso. E aos 4 minutos de partida. Já começamos com tudo aí. Escanteio. Que é uma arma nossa, né? Bola parada também. Uma arma nossa. Não caprichei muito na bola parada. Mas criei uma situação ali legal de bola parada. E está aí 1x0. Mais um lance nosso. Gunnar. Odegarde. Odegarde que mesmo perdendo atributos. Ele está jogando um bolão também, viu? E o Odin acabou perdendo uma bola fácil ali. Não podemos de jeito nenhum perder bola no meio campo. Porque nosso meio campo fica exposto. Se perder bola é meio gol para os caras, hein? Essas bolas a gente pode errar também não, hein? Vamos dar condição para a Colômbia, viu? Vamos ver. Boa. Roubamos. Legal. Uma coisa que minha zaga está errando muito também é dando espaço entre os dois zagueiros. Eu tomei muito gol assim. Em amistosa, eliminatória e tudo mais. Vamos ver esse lance. Bognou para Haaland. Não sei se está valendo. Vamos ver. Eu acho que está valendo, hein? Ninguém correu de costas aqui, ó. Ah, correu sim. Correu sim. Então, tem pedido. Minha zaga está até bem. Desse início aqui está legal. Não está me dando medo, não. Até porque os caras já são velhos conhecidos de clubes, né? Ora no Tromsday, ora no Newcastle e na seleção com muitos jogos. Vamos ver esse lance. Bognou na cara do goleiro. Que golaço. Que golaço do Bognou, hein? Bateu cruzado. Bognou fez gol para caramba, pessoal. Bognou fez gol demais. Vocês viram, né? Ele fez gol para caramba. Ele fez gol para caramba nos amistosos e nas eliminatórias e tudo mais. E essa bola também que ele recebeu, viu? Olha só. E ele foi muito adulto ali, né? Bateu certinho. São 18 minutos. 2x0. Um resultado bem tranquilo. Eu quero ver aqui. Não deu para ver. Mas eu quero ver como que está o jogo de Bélgica e Angola, pessoal. Se Angola conseguir, por um milagre ali, empatar o jogo, a gente já está classificado. Vamos ver esse gol. Mais um gol do Haaland. Será que tem pedido esse aí? Vamos ver. Será que... Ah, correu de costas tem pedido. Poxa. O Haaland não consegue ficar em posição legal, não, hein? Deixa eu chamar a atenção dele aqui. Pô, velho. Vamos concentrar aí, né? Pelo amor de Deus. A princípio, não está rolando aqui em Angola e Bélgica, porque somente acontecerá às 22 horas este confronto. Fim de primeiro tempo. O resultado é muito bom. Olha só as estatísticas, né? A Colômbia não chegou em nosso gol. E se chegar também tem o Filipe, né? O Filipe é um baita de goleiro. Para quem não conhece o Filipe, prazer, né? Um baita de goleiro. Falta uma falta aqui, né? Falta uma falta redundante, mas... Está faltando um lance de falta para o Filipe cobrar aqui. Não tiveram muitos lances de falta aí nos jogos que eu comandei a seleção, então queria que estivesse aqui na Copa do Mundo e queria que ele fizesse gol, hein? Vamos palestrar aqui no intervalo e mandar o time a campo no segundo tempo, porque não tem muito o que fazer agora, não. Claro que eu quero dar oportunidade para outros jogadores, né? Como o Senna e etc. Até para eles pegarem o ritmo, né? Apesar que contra Angola será time reserva, hein? O Senna vai ser titular, o Bergson também. Vamos ver esse lance aí. Bola errada, mas deu certo. Oigarden vai dizer que está lá como ponta, como atacante, não sei. Aí ele de novo vai infiltrar. Cruzou. Bela marcação ali da Colômbia, se não o Bognou fazia. Toma cuidado que 2x0 não é um resultado tão tranquilo assim, não. A gente pode acabar tomando um empate aí, ó. Toma cuidado, ó. Quase tomamos o gol ali de desconto. Ainda bem que não tomamos. Vou aproveitar para fazer substituições. Vamos embora aqui, ó. Vamos colocar aqui o Bergson, não. Vamos colocar o Senna. Eu estou confiante no Senna, viu? Senna no lugar do Haaland, quem diria. O Berrer vai entrar porque o Hidalgo está lesionado. E o Berrer fez essa função aqui muito bem comigo, lá no Rosenborg, né? Quem sabe ele entre bem aí. E o Odegaard está cansado, então vamos tirar ele aqui e colocar o Ronin, né? E aí temos algumas outras substituições para fazer. Daqui a pouco a gente faz. Vamos ver se essas aqui vão entrar bem, né? Tomara que entrem. Vamos embora. Ó, lance ofensivo. Gunnar lançou a bola, Senna. Então vamos ver, Bognou. Na linha de fundo está travado, está pressionado. Tocou Ronin. Toca para Gunnar. Tocou e Golodin. Eu queria que fosse do Senna, mas está lá. Gol do Odin. 3x0, 59 minutos. Está lindo demais isso aqui, hein? Que estreia na Copa do Mundo com os jogadores que nós revelamos, hein? A exceção do Bognou, que eu nunca treinei. Aliás, treinei no Newcastle, mas muito pouco. Eu não lembro, na verdade, do Bognou, não, viu? Na real, eu treinei ele, mas não estou lembrado muito bem dele, não, viu? Não lembro muito do Bognou, não. Bom, aproveitando que já está 3x0. Vamos terminar de substituir aqui a galera, ó. Vamos colocar o Shooteramp aqui no lugar do Haigard. Até para poupar ele também, né? Lembrando que o Shooteramp faz essa função aqui de pivô ofensivo. Avançado, Sombra também ele faz. Vou deixar ele assim. E o Bergson entra no lugar do Bognou. Ramsdall vai ser improvisado aqui, não tem jeito. Então são 1, 2, 3, 4, 5 substituições na Copa do Mundo. Agora eu sei disso. Torres na cobrança de escanteio. Agora pelo outro lado e tomamos o gol. Mas está impedido. Ou alguém fez falta ali, viu? Será que teve falta? Validado. É, não fez falta. Deixa eu ver isso aqui. Mas aí os caras também estavam no clima de já ganhei, né? Ninguém quis pular na bola ali. Vamos ver o escanteio. Lá pelo lado direito. Berredo vai cobrar esse escanteio. Olha que moral que o cara está. E já saiu o gol. Não sei se valeu. Mas gol do Muller se valeu 4x1. Se não valeu 3x1 ainda. Vamos ver. Gol validado. Está lá. Gol do Muller, zagueiro. Está lá. Mostrando seu cartão de visitas aí. O Ronin tinha cabeceado. Bateu ali na zaga e sobrou para o Muller. O que fez? 4x1. É uma goleada. Em Colômbia praticamente eliminada. Porque se ela está perdendo assim para mim, vai perder para a Bélgica também. Então, não sei. Vamos ver esse lance. Olha só o Felipe saiu muito mal. Eu acho que é pênalti, hein? Eu acho que é pênalti. Deixa eu elogiar o Felipe aqui. Às vezes dá certo, né? Vamos ver aqui. Eu acho que foi pênalti. Vamos descobrir se foi mesmo, hein? O Juizão vai lá no VAR. Vamos ver o que vai rolar ali. Não dá para ver a televisão, né? Então, vamos esperar ali o resultado. São 83 minutos. Eu espero que não seja pênalti. Vai ser melhor para a gente. É pênalti. Tá. Esperar que o Felipe pegue esse pênalti aí. Mas se não pegar também, o importante é a vitória. Não queria tomar muitos gols, mas essa formação acaba... Nossa, meu amigo do céu. O Felipe quer participar da Copa do Mundo. Que cobrança boa, porque ele cobrou no canto alto. E que bela... Ó, contou o gol ali, mas não foi gol, não. Fim de jogo. 4x1 sobre a Colômbia. Vamos até passar aqui algumas horas para poder chegar no resultado de Colômbia e Angola. Colômbia não, gente. É... Bélgica e Angola. O Rozingo foi melhor em campo. O nosso goleirão também foi muito bem com a cobrança... Com a defesa ali no pênalti, né? Também foi bem o Gunnar. Também foi bem o Bognor. Enfim, meu time foi muito bem. O Haaland aqui não foi bem, né? Teve dois gols anulados ali. Bom, já estou no dia do jogo contra Angola. E aqui tem o resultado de Bélgica e Angola. A Bélgica acabou fazendo 2x0 na Angola. Tiveram outros resultados aqui, como o destaque 6x0 da Itália no Senegal, né? Que é uma seleção forte, inclusive. Senegal não é fraco. Tem aqui a Alemanha perdendo de 2x0 para a Dinamarca. Também é um resultado a se destacar. 5x0 da França no Uruguai. 3x0 do Equador na Inglaterra, né? O Brasil empatando com a Suíça. Um 6x0 do Japão na Argera. O Japão veio muito bem, viu, pessoal? Também é outro time aí que tem que ficar esperto. Tem muito Nielsen bom lá. Acabei passando sem querer aqui alguns resultados, mas... Enfim. Agora, a Bélgica acabou de fazer 3x1 na Colômbia. Já está praticamente classificada. E agora nós temos que fazer o dever aqui de casa para nos classificarmos também, né? Vamos ter uma goleadinha aqui na Angola. E eu vou de time reserva. Deixa eu salvar meu time titular aqui. Pronto. Meu time titular já está salvo. E agora vamos colocar um time reserva. Bom, esse aqui vai ser o time reserva. Um baita de time reserva, inclusive. Eu mudei algumas funções aqui. Mas é a mesma coisa praticamente. Mesma ideia da outra formação. Eu vou jogar esse jogo. Vou mostrar somente os gols para vocês. Vambora. Fizemos um 9x1 na Angola e o Enzo Senna fez 3 gols, pessoal. Teve gol contra, teve gol do lateral esquerdo e também teve gol do André Schilderamp. Vamos ver aqui os gols na íntegra. O primeiro gol foi um gol do Enzo Senna, pessoal. Foi um golaço, inclusive. Passa do Huni. E aí está aí um golaço do Enzo Senna. O segundo gol foi considerado um gol contra, mas para mim não foi gol contra nunca. Foi gol do lateral esquerdo. Olha só. Para mim isso não foi gol contra nunca na vida. Mas ok, foi considerado um gol contra. Agora o Enzo Senna vai fazer mais um gol. Está aí um gol de quem sabe, né? Segundo gol dele na Copa do Mundo. Agora o nosso lateral esquerdo vai fazer um gol que vai valer para ele, inclusive. Um gol de bola cruzada ali. Está aí 3x0 neste momento. Vamos fazer mais um gol. Agora eu não sei se foi o Senna. Acho que foi o Senna que fez esse gol. Vamos ver. Não, foi o André Schilderamp. Pessoal. Ele pegou para caramba aqui ainda, pessoal. Ele pegou para caramba. Olha o Berrer, pessoal. Tentou chutar de fora d'água. Ele fazia muito bem isso aí. Acabou sobrando para o Senna que fez mais um gol. É o seu terceiro gol aqui na partida. A Angola vai descontar agora, né? Aí. Eu só não tirei o Filipe, tá, pessoal? Deixei o Filipe ali. Não queria colocar um goleiro em reserva, não. Vamos dar uma rodagem para o Filipe porque ele vai ser importante aí. É bom ele ter sequência. O Adegard fez esse gol aí. Já não sei mais qual gol que era. Acho que era o sétimo gol, né? O nosso lateralzinho esquerdo jogou para caramba. Ele poderia até ser o titular, viu, pessoal? O Adegard fez mais um gol aí. O Bognou poderia ter feito esse gol aí, mas ok. Ele que conduziu para esse gol agora. Tocou ali. O molho entrou na linha de fundo e foi lá e fez o último gol da partida 9x1. Com isso, a Copa do Mundo está assim, ó. Já estamos classificados, né? Nosso grupo, pelo menos. E a Bélgica também. E aí, esse último jogo aqui vai saber, né? A gente vai disputar para saber quem vai ser o primeiro colocado do grupo. Esperamos que sejamos nós, né? E aí, as estatísticas, pessoal. O Enzo é um dos artilheiros aqui da Copa do Mundo. Ele vai ter mais chances, né? Tem muito jogador francês bom, viu, pessoal? Tem muito jogador francês bom mesmo. Eu acho que a França chega firme aí para chegar numa final, numa semifinal, pelo menos aí, viu? E aí, vocês podem ver aqui com a Mavinga aqui bem presente. Tem esse carinha aqui que é Nielsen, eu acho, né? É Nielsen, que é muito roubado. Está lá no Bayern de Munique, que é roubadíssimo, né? Não tem jogador desse aqui na Noruega. Não tem, não tem. Vamos para o último jogo da parte de grupos, do grupo D, pelo menos. O empate está ótimo para a gente. Uma vitória melhor ainda. A derrota não serve, porque nós não queremos classificar em segundo lugar. Queremos ficar em primeiro para pegar um time mais fácil na próxima fase. Então, é isso aí. Vamos embora. Vamos jogar contra a Bélgica. Já estamos com o time titular aqui escalado. Eu vou dar mais chances aí, principalmente para o Enzo Senna, para ver se ele se torna o artilheiro, né? Se o Haaland continuar nessa pegada ruim aí, o Senna vai assumir a titularidade. Então, vamos embora. Vamos embora para o jogo aí. Esse aqui vai ser o duelo mais difícil da fase de grupos, pelo menos, né? Ou talvez da Copa do Mundo, porque a Bélgica é um dos favoritos também. Tem um time máximo. Eu acho que a Bélgica tem jogadores melhores que os nossos, tá? Alguns jogadores ali são muito roubados mesmo. Então, talvez ali... Não, eu acho que no conjunto, no geral, eu acho que o meu time é melhor. Mas a Bélgica tem, sim, uns atletas muito bons ali, viu? Muito bons mesmo. Então, vamos lá. Começa o jogo aí. E pelo que eu me vi, pelo que eu vi, na verdade, né? A Copa do Mundo está acontecendo em Marrocos, tá, pessoal? Só para poder pontuar aqui. Pelo que eu vi, é isso. O primeiro lance já é nosso. Estamos de camisa igual a do Celta de Vigo, né? Tipo um azulzinho claro. Estão tentando infiltrar ali a defesa da Bélgica, mas está difícil. Vamos ver. Nós temos muitos homens no ataque. Vamos ver, Gunnar. Foi gol de quem? Gol do Bognor. Tá lá, Bognor, fazendo mais um aqui na Copa do Mundo. Aí. E quem está no gol é o Van der Voort, que é aquele goleiraço lá que era o Underkid. É ele mesmo, né? Ele mesmo. É ele mesmo, Van der Voort. E o Underkid... Olha esse gol, velho. Ele parecia com aquele gambálde, né? Gambálde não, gente. Pinball, na verdade, né? Bateu no um, bateu no outro e entrou. Tá lá o Van der Voort. Vai cobrar um tiro de meta. Cobrou. Bola nossa. Vamos ver, Odegaard. Oi, Garden. Tocou lá para trás. Inteligente. Isso aí, jogar não é inteligência, hein? Hanzik, Hidalgo, que é o cara que arma ali o jogo. Vamos ver. Haaland! O primeiro gol dele na Copa do Mundo. Ah, não te engano. De novo, não. De novo, não. Eu tô cara safado, não é impedido. Velho, incrível. Ih, esse valeu. Aí sim, valeu. Gol do Haaland. Ele fez três para valer um, hein? O Eigard deixou na medida também, né? Ele só teve o trabalho de meter ali no cantinho. Tá aí 2x0 aos 11 minutos. A Bélgica não tá tão difícil assim não, viu? A formação é muito boa, tá, pessoal? Tem um vídeo aqui falando da formação e também deixando ela para download caso queiram, viu? Eu gostei muito dessa formação aqui. Lance ofensivo para a gente. Só tem Noruega nesse jogo. Vamos ver, Gunnar tocou. Uh, e gol do Odin. Mais um gol do Odin. Já o segundo dele na Copa do Mundo tá aí. Olha, e o Gunnar tem dado muita assistência, viu? Tem dado muita assistência. Vamos ver, o Gunnar que arremessou essa bola, né? Tocou para o Degardo, voltou para ele. Ele voltou para o Hidalgo. Hidalgo voltou para ele de novo. Ele foi aí, tabelou, né? Entrou ali, ó. Tocou para o Odin e bateu no canto alto do Vandervoort, que nada pode fazer. São 3x0 aos 28 minutos. Essa seleção tá imbatível até o momento, hein? Somente goleadas. Essa formação, ela acaba produzindo muitos lances de ataque, mas também produz muitos lances ruins defensivos, né? Que é uma tática muito exposta. Esse gol tá impedido. Eu vi ali que os caras andaram de costas, então tá anulado esse gol. O time tá excelentemente entrosado, hein? E o Bognor vai tentar produzir alguma coisa. Olha esse passe do Bognor. Olha só esse passe do Hidalgo para o Hidalgo de novo. É o Odin cruzado. 4x0 na Bélgica. Isso mesmo, senhoras e senhoras. 4x0 na Bélgica, que é uma seleção super forte. Eu pensei, sim, em mudar a formação para jogos mais difíceis, mas não vale a pena. Nós temos muita presença. Olha só o tanto de atleta que entra para o ataque, velho. Meu lateral sobe, mesmo ele sendo um lateral mais defensivo, tá? Meus laterais sobem, meus atacantes sobem, meus meias sobem. E isso causa um problema ali na defesa do adversário, né? Por isso que nós fazemos tantos gols. Primeiro tempo é encerrado. Eu vou entrar aí, vou voltar no segundo tempo com novidade, né? Eu vou dar mais oportunidade ali para o Enzo Senna. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não sei se é só ele não, tá? Vamos ver aqui, ó. Colocar o Senna no lugar do Bognor, né? Vamos deixar ele ter o gostinho de jogar com o Haaland. E vou colocar o Gitzel também, porque ele não vai ter muita chance no lugar do Rosinho. Ou melhor, vou colocar o Sorensen no lugar do Muller, para ver se o Sorensen joga bola aí com o Muller, né? Se ele joga bem aí com o Muller. Embora eu já tenha visto essa dupla, mas vamos dar mais chance aí. Tá, vou fazer só isso por enquanto. Não tem porquê ficar revezando muito aqui, né? Vou dar alguma chance aí no decorrer da Copa do Mundo. E vamos embora aí para o segundo tempo. O Enzo está muito mal, viu? Eu queria que ele fizesse um golzinho, desse uma assistência, não sei. Para manter a média dele, porque eu gostei dele, né? Um atleta bom. Quem sabe ele não vai fazer o gol do título da Copa do Mundo, hein? E lá vem a Bélgica, hein? Vou ignorar isso aqui. Meus jogadores já estão meio que... Ah, já ganhamos. Então seria até bom eu tirar alguns atletas aí, viu? Ou fechar o time, vão ver. Boa, Filipe. Tá aí. Será que o Filipe ganha a luva de ouro da Copa do Mundo? Podia, né? Mais lance. Redzic de novo. Só pela esquerda, né? Os lances ocorrem todos ali pela esquerda. Vamos ver o E-Garden. Gunnar tocou de primeiro para Senna. Será que ele ia achar alguém? Tocou para trás. Gunnar cruzou para o Haaland. E o Senna fez o dele. Tá lá o Enzo Senna fazendo o quarto gol. Ele que é o artilheiro dividido com outro atleta ali. Agora com esse quarto gol, talvez ele seja o artilheiro isolado, hein? Tá aí, ó. Ele aproveitando as oportunidades, hein? Era para ser gol do Haaland. O Vanderbilt fez a defesa, eu acho. Não, não fez não. Batendo travessão e o Senna estava no lugar certo, na hora certa. E fez aí o quinto gol do nosso time e o primeiro gol dele nessa parte do quarto na Copa do Mundo. E tá a Bélgica em choque, pessoal. 5x0 na Bélgica. Quem diria, hein? Quem diria? O Odegaard tá muito mal. Vou tirar ele e vou colocar o Runinho. Vai. Ou o Ramsdall. Ramsdall. Vou improvisar o Ramsdall ali porque o Ramsdall não vai ter muita chance nessa Copa do Mundo. Então vamos dar ritmo para ele nesses jogos aqui. Vamos ver. Lá vem a Bélgica. Vai querer fazer um golzinho. A gente vai tomar um gol daqui a pouco. Isso é fato, né? A gente sempre toma gol. Se a gente sair sem sofrer gols, tá alguma coisa errada aí, viu? Fim de partida. Foi isso, pessoal. 5x0 na Bélgica. Vamos ver como é que ficou aqui as seleções classificadas para a próxima fase. Bom, para finalizar o vídeo, vamos lá. Peru classificado. Coreia do Sul classificado. Estados Unidos e Chile. Sérvia e Escócia. Olha só. Noruega e Bélgica. Itália e Austrália. Tudo normal por enquanto. Argentina e Irão. Dinamarca e Mali, talvez. Não sei. Alemanha está aqui em terceiro. Tem o último jogo ainda. Portugal e Arábia Saudita vai se encaminhando aqui. Não acredito em Turquia. Acho que não sei qual é o confronto, mas não acredito. França e Emirados Árabes. Ainda tem só dois jogos aqui também. Jamaica e Inglaterra. É, ainda faltam algumas definições aqui. Esse grupo aqui está bem embolado. Olha só isso aqui, gente. Qualquer um pode se classificar na última rodada. Qualquer um. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver quem foram os times ou as seleções, na verdade, classificadas. Teremos ali o confronto de mata-mata, que eu não sei com quem vai ser ainda. E vamos para cima, pessoal. A seleção está incrível. Está embaçada. Esse ano é só vitória, pessoal. Somente vitórias. Tudo, a maioria, por goleada, né? E não sofremos gols nesse jogo aqui, ó. Isso aqui foi incrível, hein? Foi incrível isso aqui. Então, é isso aí, pessoal. Eu me despeço por aqui com aquele grande abraço. E fui! Eu me despeço por aqui com aquele grande abraço.